Olá, estudantes do oitavo ano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as proteínas. Então acompanhem comigo. Quando eu falo em proteína, você sabe quais alimentos contêm esse nutriente? Será que você consome proteínas suficientes por dia? A gente vai falar disso a partir de agora. As proteínas, então, são compostos grandes que são formados por unidades mais simples, menores, que nós chamamos de aminoácidos. Olha como essa imagem que eu apresento para vocês é interessante. Cada uma dessas bolinhas coloridas é a subunidade da proteína. Então vamos pensar que é parecido com um colar de pérolas. Cada bolinha é uma pérola. Cada bolinha é um aminoácido. Um aminoácido junto com outro, junto com outro, junto com outro, forma um colar. Um colar de pérolas, por exemplo. Então eu tenho aqui um colar de aminoácidos. Vários aminoácidos juntos formam uma proteína. As proteínas, então, são matéria-prima básica da estrutura e do funcionamento das células. Entram na composição dos músculos, do cabelo, da pele, das unhas e de muitos outros tecidos e órgãos. Então esse macronutriente, a proteína, é muito importante, porque nós chamamos que é um nutriente estrutural. Está relacionado com a estrutura do nosso corpo. Vamos olhar aqui as imagens? Na primeira, nós temos um rapaz que está mostrando os seus músculos, mostrando que este nutriente é super importante para a construção dos nossos músculos. Mas também está relacionado ao cabelo dessa moça na segunda imagem e, por exemplo, na pele da moça da terceira imagem, da estrutura do nosso corpo. As proteínas apresentam uma extensa lista de funções no nosso organismo. Por exemplo, nós temos proteínas que são transportadoras, que permitem o transporte de inúmeras moléculas para a sobrevivência das nossas células. Por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína muito importante que está presente no nosso corpo. Nessa imagem, nós temos a célula vermelha, o glóbulo vermelho ou eritrócito. Essa célula carrega, por exemplo, o oxigênio para que chegue até o nosso corpo. Quem vai fazer e auxiliar no transporte desse oxigênio é a proteína hemoglobina. As proteínas animais são aquelas que possuem qualquer tipo de origem animal, como carnes, ovos, queijos e laticínios em geral. Elas são parte essencial da dieta e do funcionamento de todo o nosso organismo. Então, quando você consome, quando você se alimenta, por exemplo, aqui, de carne vermelha, de carne branca, de laticínios, de ovos, você está ingerindo proteínas. E lembre-se que um mesmo alimento pode conter vários nutrientes, por exemplo, vitaminas, sais minerais, proteínas, entre outros. E as proteínas vegetais possuem aminoácidos essenciais para o bom funcionamento também do nosso organismo. Ou seja, quando você come plantas, frutas, verduras, legumes ou grãos, ou carnes e seus derivados, ou que estão relacionados com os animais, nós podemos ter proteínas. Essas proteínas vegetais ajudam na produção de hormônios, anticorpos e até enzimas. São encontradas, por exemplo, na soja, na lentilha, no feijão, na ervilha, entre outros. Então, nas proteínas vegetais, principalmente nos grãos, nos cereais. Nesse vídeo, nós falamos sobre as proteínas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!